Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Que maravilha! E o que eu sei? Tá curioso, né? E o que eu sei? Como é que esse negócio deu certo? Como é que essa parada cresceu nesse direito? Contra o mundo, qual é isso que eu vivo? Tendo a mão arrubada pra ela Eu quero ser uma empresa assim, uma empresa de sucesso Que cresça e que tem certo e que desenvolva Vem comigo, tu tentas aprender hoje Então, vamos aqui, olha a caminheta Bem, meu povo, como é que esse processo deu certo? Como é que a gente saiu de uma empresa de fundo digital E nos tornamos uma multie internacional? Vem comigo, a linguagem é praticamente isso, galera Saímos de um fundo digital e fomos para um processo aí Onde tem todo o planeta inteiro, uma multie internacional? Que isso, que maravilha! Tudo isso! Por quê? Porque a célula entendeu que aquilo que ela gerenciava sozinha Seria muito mais eficiente Se a gente trabalhasse com o que? Com pessoas juntas Trabalhando cada um no seu setor Cada um fazendo a sua função Então, entenda que Quem coordenava todas as aferenças aqui O núcleo Ia no núcleo fazer tudo O núcleo não, o material genérico aqui E esse material genérico fazia tudo ali Não é que aqui não faça Mas agora ele aprendeu a delegar funções Cada um vai fazer uma coisinha aqui Eles gerenciam tudo mais Delegam funções Beleza isso? Então, olha o que acontece Quando a gente observa A membrana plasmática Nasceu o autocalipse Lembra que eu falei que ela fazia muitas atividades? Então, ela não se tornou tão especializada Porque como ela fazia muita coisa Não dava para ela focar em uma estrutura só Uma função só em poucas funções Agora aqui Ela é muito mais especializada Muito mais A permeabilidade seletiva Se torna agora Uma das principais características dela Porque ela vai controlar De forma muito mais eficiente Quem entra, quem sai Ou que entra, ou quem sai Ou quanto entra, ou quanto sai Deu me entender a parada? Então, importantíssimo Essa manutenção E essa menor quantidade De funções Na membrana plasmática Quando isso ocorre É porque ela desenvolve O que a gente chama De organelas membranosas Essas organelas membranosas Subentendam dessa forma Mais ou menos assim É como se A região da membrana plasmática Que realizava determinada função Invagiu E entrou agora em uma organela Está entendendo a parada? É mais ou menos isso E mais ou menos Beleza? Mas eu queria que você Entendesse dessa forma Que coordena tudo É o núcleo O núcleo É a estrutura celular Onde a gente encontra O material genético E é lá que estão Todas as nossas informações De gênero Todas as informações Todas as informações Como assim? Todas elas? Todas Por exemplo Só para você ter uma ideia Seja qual for a característica Que você observe No seu organismo Isso é resultado Da expressão Do material genético Por meio de uma proteína Ah, então calma aí Quer dizer que a minha molécula De DNA Ela é responsável Por formar o RNA E esse RNA Forma proteína Que vai desempenhar a função Pense por exemplo Na cor do olho O seu olho azul Ver que seja Por quê? Porque é uma proteína Que está se manifestando ali E essa proteína Foi produzida Nesse processo Que a gente acabou de citar Beleza? Então todas as características Todas as funções Ocorrem dessa forma Viu, viu? Então vamos começar A trabalhar aqui Para que eu entenda Que esse processo De regulação Ocorre sempre Por meio de proteína Eu tenho que saber Como essa proteína É sintetizada Te falei Que o DNA Copia em RNA Faz o processo Chamado de transmissão E é esse RNA Que vai ser lido Por esse cara Que a gente chama Adipossom E é aqui Que vai ocorrer A sintetização Da proteína Ah, então calma aí O núcleo Ele contém O material genético E ele ordena E faz isso aqui Só que fazer isso A carta que ele manda O RNA é a mensageira A funcionalidade Que vai ocorrer Com a proteína Então quem lê a carta É o ribossomo O ribossomo desse aí É para fazer isso aqui Toma aí Ah, a proteína vai lá E pronto Vamos ao exemplo da lição Por exemplo Quando você come doce A concentração de glicose No seu organismo Aumenta E essa glicose Tem que entrar na célula Para entrar na célula De forma mais rápida Mais fácil E eficiente Existe um hormônio Chamado de insulina Então quer dizer que Existe uma célula Que vai ser responsável Prioritariamente Pela produção de insulina Ela é chamada de célula aberta Lá no seu pandeiro Então continuamente Está fazendo isso aí A nossa função aqui Como eu dividi na barra Eu tenho células Que já vão ter funções específicas Essa célula está produzindo Muita insulina E armazenando lá No complexo novo Quando a glicose No seu sangue aumenta Essa célula Recebe a símbolo A gente vai dizer Ei, é agora Insulina Vai lá para fora E ela joga para fora Então entenda Que essa mensagem Que foi trazida Do núcleo Diz assim Ele é para produzir insulina Produzir e não deixe Armazenar Para depois secretar Quando for a hora Certo Deu bem a minha parada? Então O ribossomo Sintetiza essa proteína Só que como eu falei Essa proteína Nesse caso da insulina Ela atuou Fora da célula Mas existem proteínas Que vão atuar Dentro da célula Que são as proteínas Que são as macros Várias delas ali Beleza? É isso Viu, viu? Mas enquanto ela vai para fora É o ribossomo Que bota ela para fora? Não Aí existe um processo Onde esse ribossomo Se liga ao reticulano Que é uma organela Que naturalmente Não tem o ribossomo O ribossomo Se liga lá Periodicamente Quando for necessário Quando não tem o ribossomo A gente não tem O arrecheando O reticulano Que não tem o ribossomo A gente não tem isso Por isso Ele é responsável Pela produção De quem viveu Lipídios Colesterol E esteróides Ah, então calma aí Então quer dizer Que a minha célula Ela produz Lipídio Produz Colesterol E esteróides Produz Daí a importância Comer gordura Estran Glordona E se não fazer isso Óbvio Você não vai exagerar Comer gordura Não resolve Deu entender? O problema É o excesso Então anote Essa observação Tudo demais É muito É algo Que tudo demais É muito Sim Então não é que seja O aminoímpico Ele tem diversas Funções importantes Mas O problema É o excesso Ah, para me dar um exemplo Aí esteróides O nosso hormônio O hormônio masculino Que é o esteróide E o esteróide Da mulher Deu medir a parada Óbvio Importantíssimo Beleza? Aí o colesterol Colesterol serve para quê? Serve para nada Colesterol só vai Entupir os vasos Vai matar a gente E nada a ver Colesterol Ele é responsável Por exemplo Pela manutenção Da integridade Da membrana Deu medir a parada Tranquilíssimo Importantíssimo Show? E a proteína Que foi sintetizada O ribossópolis Se ligou aqui Formou o hipogonoplasmato No gozo E essa proteína Entra no hipogonoplasmato Uma vez que entrou No hipogonoplasmato Essa proteína Pode ter funções Que vão controlar A atividade Pode ter que ser controlada Mas vão suprir A necessidade De órgãos delas Como A pitocôndria O cloropástico Entre outras órgãos delas Mas A gente está falando Da insulina Não é? Ela sai daqui E vai para o complexo de gold Por meio De uma vesícula De transporte A vesícula De transporte Ao chegar Da vírgula Do complexo de gold Ela vai ser Armazenada E depois secretada Então Primeiramente Quais são as funções Do complexo de gold Vamos tentar Ver aqui Algumas das funções De literal Secreção Armazenamento Armazenamento A produção Do risossomo Acrossomo E a Lamela Média Ah calma E tem bastante coisa Para falar Eu te falei Que o complexo Hoje Recebe Essa insulina E deixa Armazenada aqui Por que? Já pensou Se a gente Ficar secretando Insulina Toda hora A produção Ia ser Gigantista O desperdício Ia ser Absurdo Já pensou Com uma empresa Sei lá Que ela Produzir Salgados A empresa Produzir Continuamente Além da demanda Além da necessidade Vai estragar Está entendendo Vai ser perdido Não vai ter Funcionalidade E o custo Vai ser alto Deu entender? Então Eu produzo E deixo Armazenado Na hora Que eu comendo Que ingeria Isso Que ingeria Gose Açúcar Aí ele recebe Informação E diz Ei pode mandar Aí eu tenho Armazenado Eu vou lá E secreto Beleza? Tranquilo isso? O isossomo O isossomo É uma gatela Importante Em cima Ela é responsável Por realizar O que? Muito bem A digestão Intracelular Beleza? Aí eu queria que você anotasse uma observação A nível de célula animal Olha o que acontece Antes da observação Segura Quando ocorre a fagociclose Ou a pinociclose Que é a entrada O englobamento Alguma partícula Por exemplo Entrou aqui Englobou O isossomo Vai ser fundido No caso Da nossa célula Célula animal Ocorre A fusão Do isossomo Com o fagossomo Pinoossomo Beleza? E aí é o correto O gestão Dentro da cana Estúdio ali No caso da célula Vegetal Isso não ocorre Tanto o fagossomo Quanto o isossomo Se fundem na membrana Do vacúor É por isso Que na célula vegetal A gente vai ter O vacúor Responsável Pela Digestão Intracel Deu que vender a parada? Tranquilo isso? Show de bola? Mas o isossomo Ele contém O que a gente chama De enzimas hidrolíticas Essas enzimas Vão digerir Praticamente tudo Tudo Entrou ali Ela vai Entrou lá Ela não quer saber Assim Nossa O que você veio fazer aqui? Ela não vai perguntar Entrou lá Ela vai Meu peito Deu parada É feito Um moedor de cana O cara está Põe na cana lá Distrai Entrou o braço E a máquina Vai ser Nossa gente É o braço Para Não Você está entendendo a parada? Então Entrou ali Ela vai digerir Viu Viu Você está dizendo Que ela digere tudo Sim Praticamente tudo Se ela digere tudo Porque ela não se digere Que isso Que agressividade é essa? Você Me acredita Nesse jeito Sim Você acredita A gente Com conhecimento Então fala Respeita Meu Deus Sabe Calma Fica tranquilo Porque ela não se digere A parte mais externa Imagina aqui a vesícula Beleza? O isossomo A porção mais periférica dela De um pH Alcalino E aí Quando a enzima Chega aqui perto Para digerir a membrana Ela vai dizer E assim vai Por isso que ela não consegue A alteração Não pega Que isso Agora Existe um processo Que envolve o isossomo Onde a membrana dele Arrependa Chamada de Autônese Isso pode ser um evento Programado Essa membrana Se rompe No que ela rompe Ela libera As enzimas aqui dentro Aí liberou A enzima aqui dentro Vai acabar com tudo É como se o isossomo Olhasse assim É Bá Estou ali Vamos matar Todo mundo E acaba com tudo Deu entender? Viu? Viu? Porque a selva faz isso Isso pode ser um evento Programado Como no caso Do rabo do girinho A medida que ele vai Sofrer na metalfose Não precisa mais de rabo As patinhas estão saindo Para que é rabo Então começa a ocorrer A alcólise Das células do rabo Do girinho E ele vai desaparecendo Deu brilho de aparado Outra Imagina uma célula Carcinogênica Um câncer Se a gente identifica Que essa célula Está trabalhando errado Se tem algum processo É identificado Que ela está trabalhando errado O que a célula faz? É É rabo É rabo Estratura Começa a destruir Para evitar que formem células erradas Também Deu brilho de aparada? Quando não é identificado O câncer desenvolve Deu brilho de isso? Tranquilo? Só que pode acontecer Esse mesmo processo Mas sem ter sido programado Por exemplo A silicose Silicose é quando o carinha Por exemplo Está trabalhando na mina Ou com tudo isso Se eliminar o polisílica O polisílica Entra pela via respiratória Chega lá Com os alveus pulmonares As células pulmonares Começam a favocitar isso E o lisossomo Vai lá para digerir Só que tu tem Assim uma para digerir pedra A silicase Nossa Minha mãe fez uma pedra Cozida hoje Que estava tão boa Não tem Então Um lisossomo junta E não consegue digerir Vem outro Não consegue Vem outro Não consegue Porque ele está juntando Vários, vários, vários Chega uma hora Que vira um mecazórdio Grandão de lisossom E ele Pronto Estoura tudo E aí Começa a destruir As células pulmonares Deu o entender isso? Tranquilo? Outra Acrosomo Acrosomo É a cabeça Do espermatozoide Durante a formação Do espermatozoide O rum Branksegurros Sofre uma modificação Ele migra Para a região mais anterior E ele é rico Em conhecimento A chamada de IAAA HALURONIDRAZE Essa HALURONIDRAZE Ela é responsável Por digerir O ácido hialurônico O ácido hialurônico É uma estrutura Que a gente encontra Envolvendo O alfócito E isso facilita A entrada do espermatozoide Para promover A fecundação E a lamela média É o início Da formação Da nova parede celular Após a divisão Da célula vegetal Beleza? E o bimbo é muito novo Sim Para você despecer Mas nunca diga assim Hoje é salal Bimbo Hoje é salal E salal é o que? Secreção, armazenamento, Isossom, acrosom e lamela média Beleza? Então, foia Para a gente continuar Sobre o vaculo aqui No caso de protozoário Existe o contrário E ele é responsável Pela posmonar Pela posmona Virgulação Fechou? Tranquilo isso? Outra corcanela Aqui é o centríodo O centríodo Ele é responsável Pela formação De Sírios e flagelos Sírios e flagelos E também É responsável Pela formação Da fibra Ou das fibras Do fuso Durante a divisão Salão Fique feito, meu povo Tranquilo isso Show de bola E o bimbo E essas duas últimas Essas que você deixou crudo O cloroplasto Você lembra Que ela é exclusiva De células vegetais Você não tem cloroplasto Ah, mas eu faço Fotossíntese Não faz isso comigo não Não faz o rascado A vitamina do bolo não Olha aqui O cloroplasto Ele é responsável Por quê? Fotossíntese E a fotossíntese Nada mais é Porque obter Energia da luz Ele pega a energia Da luz solar E essa energia Da luz Ele armazena Em moléculas Autânicas Beleza Isso Ele vai armazenar Na molécula Autânicas Como a glicose Por exemplo Beleza E a mitocôndria Ela pega essa glicose Que foi produzida Na fotossíntese E oxida dela Tira a energia Dela Então Há que ele realizar Respiração Celular Que nada mais é Do que um processo De produção De energia Produção De energia Falaram Nem meu filho Falava Mandaram a barriga E falava assim É energia Papai Minha perna Está sem energia Quando ele dizia Que a perna dele estava sem energia Já estava com o ovo O que na coleta O que havia Não sei A quem ele puxou Não sei A quem ele puxou Foi Olha lá Produção De energia E você sabe Que a energia No nosso organismo Era contida Em uma molécula Importantíssima Chamada de ADP Lembre-se O ADP É a molécula Que vai custear Todas as atividades Do nosso organismo Beleza Tranquilo Então A fotossíntese No vegetal Produziu a molécula Importante E a mitocôndria Oxida Lembre-se Que a fotossíntese Não é a respiração Da célula vegetal Ela tem clonoplástico Para produzir A glicose Para ela mesmo E a mitocôndria Dela Da célula vegetal Oxida Essa molécula Para produzir energia Beleza Tranquilo isso E o povo Que é uma maravilhosa Tem sido gostoso De mais trabalhar junto Com você Beleza Tenho certeza Que a gente está desenvolvendo E o nosso objetivo Vai ser conquistado A sua aprovação Vamos juntos E até a próxima O insucesso É apenas Mais uma oportunidade Para você recomeçar Só que com mais inteligência E aí Obrigado.